Oração para desesperar um homem em segundos Poderoso Espírito Indeciso, hoje te peço que me ajudes. Tu és o desespero transformado em Espírito. Hoje te invoco. Ó Espírito de Dom Juan da Conquista, venha em meu auxílio. O Espírito do Amor, venha a mim. Ó Espírito de São Juan Mineiro, corra em minha ajuda. Poderoso Espírito dos quatro ventos, estradas e lugares. Poderoso e justo Espírito de São Marcos de Leão. Poderosa e furiosa Santa Marta. Piedoso Espírito de Santa Helena de Jerusalém. Espírito de São Salvador de Horta. Espírito de Maria Cabeça. Espíritos cheios de bondade e benevolência. Hoje peço a vossa ajuda. Invoco-vos e ordeno-vos que me ajudem. Mestres dos cinco sentidos, pensamentos de julgamento, vontade e espírito vivente. Hoje venho te pedir que me ajudes a dominar fulano. Peço ao santo deste dia. Fulano, eu conjuro esta vela para que em sua mente não haja nada que não me envolva. Que seu corpo precise de mim. Que seu corpo só se excite por mim. Que sua cabeça só pense em mim. Que suas mãos só queiram tocar o meu corpo. Que os teus pés só queiram andar por mim. Que o teu pensamento, julgamento e vontade sejam só para mim. Conceda-me o poder de dominar a sua vontade. Que fulano só pense em mim, me queira e me deseje. Peço aos santos que me ajudem e me tragam o seu amor porque eu o mereço. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais. Agradecemos o apoio, se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.